Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da mudança nas nossas vidas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu pensei em falar sobre mudança porque recentemente eu me mudei. A gente morava em uma casa e agora a gente se mudou para um apartamento. Por isso a mudança de cenário e por isso nos últimos dias eu também não postei vídeo, né? Porque estava numa bagunça danada e ainda não consegui encontrar a minha luz, né? Estou usando uma luz provisória aqui. Enfim, mudança é sempre no começo, assim, aquele caos, né? Só que muitas vezes a gente precisa mudar, sabe? Não necessariamente mudar de lugar, mudar de casa, né? Mas mudar o nosso posicionamento diante de algumas situações. E como a gente fala muito de relacionamento aqui no canal, a gente precisa, em dados de momentos, sair da nossa zona de conforto, né? Às vezes você está com uma pessoa por uma conveniência, porque você já se acostumou àquela situação. E tem até aquele ditado que muitas pessoas falam, né? É ruim com ele, pior sem ele. Mas isso é balela, né, gente? E se está ruim com ele, vai continuar ficando ruim e vai ficar cada vez pior com ele, né? A gente sempre tem que buscar novos caminhos, novas saídas. E acredite, existe sim. Por mais que o cenário seja tenebroso, por mais que você não veja saída. Porque ficar em uma zona de conforto é algo que traz um acalento, né? O coração. E quando a gente sai dessa zona de conforto, a princípio a gente fica incomodado, causa um desconforto. Mas esse desconforto inicial, ele vai passar. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dessa mudança. Você precisa desse choque de realidade inicial. Pra você seguir uma nova história. Não se acostume com cafés mornos, amores frios. Não se acostume com aquilo que não faz o seu coração borbulhar, sua alma ferver, sabe? Estou um pouco poética talvez hoje. Mas é porque a vida é tão curta pra gente se acostumar com migalhas de afeto, migalhas de atenção, sabe? Vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E a mudança, ela vem pra jogar na nossa cara tudo isso, sabe? No começo rola uma resistência, né? Inclusive, eu tava um pouco resistente pra me mudar para este local por inúmeros motivos. Mas agora que a gente se mudou, eu falei, cara, como foi boa essa mudança, sabe? A gente tá indo na fase de ajustes e tal. Mas no geral é muito bom você respirar novos ares, você se sentir melhor. E isso se aplica a muitas áreas da nossa vida. Se aplica ao trabalho, né? Às vezes você tá fazendo algo que você não gosta já há muitos anos. E você tá ali naquela sofrência. E tem receio de mudar. Porque o que a gente não conhece, o desconhecido, aquilo que a gente ainda não vivenciou, causa sim um temor inicial. Causa um receio, né? A gente fica, ah, mas se eu largar essa pessoa, como vai ser? Será que eu vou conseguir outra pessoa? Será que outra pessoa vai gostar de mim? Ei, vai sim. Vai sim porque você é uma pessoa especial. Por que outra pessoa não gostaria de você? Sabe? São ideias, são mitos que muitas vezes os homens colocam na cabeça das mulheres. De que você nunca vai encontrar alguém como eu. Ninguém nunca vai te amar como eu te amei. São frases que não condizem com a verdade. Porque quando você é fiel à tua essência, alguém vai olhar pra você e falar Nossa, que pessoa incrível. Que pessoa maravilhosa. E você vai ser amada como você merece ser amada. Então, somente para finalizar esse vídeo, aceite a mudança como algo vital para a tua existência. Mude. Se tiver que mudar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, mude. A gente precisa tirar as nossas vestes antigas. Colocar vestes novas, renovadas. A cada manhã que a nossa força seja renovada, que a nossa esperança seja renovada. E fundamentalmente que o nosso amor, primeiro por nós, depois para o outro, seja renovado. Não aceite migalhas de amor. Não aceite pouco, sendo que você merece intensidade. Você merece muito. Você merece viver uma vida plena. Uma vida transbordante. Uma vida regozijante. Você merece, você é capaz de viver tudo isso. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você arquitetou na sua vida. Coloque em prática o que você precisa fazer para sair do ponto A e ir para o ponto B. Faça isso e faça isso agora, porque a vida acontece agora. Tá bom? Mude. Mude sempre. E você aí de casa, o que você acha sobre tudo isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa de uma mudança, uma sacudida aí na vida. Tá bom? Um beijão. Um beijão bem grande nesse meu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.